Fala galera, hoje a gente vai estar falando sobre o tomate. Os benefícios do tomate para a saúde são diversos. Ele é nutritivo, atua na saúde do coração, atua na proteção contra o câncer, ele melhora a saúde ocular, ajuda na digestão, mantém a pele saudável, atua no controle de peso, melhora o funcionamento do cérebro e atua no fortalecimento imunológico. O tomate contém vitamina C, que é essencial para o funcionamento adequado do sistema imunológico e ajuda a prevenir doenças e infecções. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto